Oi, deixa eu me apresentar, meu nome é Leonardo Coelho, sou peixeiro e filetador Olá meus amigos, bem vindos a mais um vídeo do canal Eu estou aqui com uma coisa nova para vocês, está vendo esse peixinho aqui? É o lambari Nunca vi um lambari desse tamanho aqui, olha para você ver, isso é uma caneta Do tamanho da caneta aqui Vou ser sincero, eu trabalho peixaria há muitos anos, acho que não é incomum, mas para a nossa região, para nós aqui, nunca veio peixe tão grande Como eu sei, das vezes que eu comprei lambari, eu levei e fritei até torrar, e eu sei que o espinho torre e você come Eu fiquei na dúvida, será que esse lambari adianta torrar? E eu cheguei à conclusão de cara, que não adianta O que eu fiz? Eu fiz um retalhado e fiz um espalmado, onde eu removi a espinha dele Eu abri ele, tirei toda a espinha dele E eu vou ver se essas duas soluções resolvam o problema das espinhas do lambari Tá bom? Eu vou espremer o limãozinho, provar aqui E já já eu falo para vocês Todo mundo sabe, gente, todo mundo sabe, que os lambarizinhos, o segredo de fazer ele é você fazer ele bem fritinho Mas quando chega um lambarizão desse tamanho, e agora? Então, eu acabei de fritar um inteiro e um eu abri, espalmei e removi a espinha dele Eu confesso para você que o inteiro até chegou a torrar a espinha Mas o que eu tirei a espinha centralizada, eu comi com a tranquilidade maravilhosa Então, se eu tivesse de escolher um, eu abriria e tiraria as espinhas dele Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui Ah, eu não sei se eu mostrei direitinho aqui, olha aqui a imagem Do tamanho de uma caneta Aqui, olha Se você for retalhar, você vai remover isso aqui primeiro Se você for retalhar Só puxar aqui com a faca Aqui, olha O ideal é ela sair toda Então, você dá um cortezinho e ela sai toda Essa aqui não saiu Mas torra também, está tranquilo Você vai retalhar, olha Você vai fazer isso aqui, olha Cortes fininhos Para, como o peixe é grande Para torrar mais fácil a espinha central dele, entendeu Você fazendo assim, olha Para isso que eu retalho Porque a espinhazinha da carne dele em si não tem nenhum problema É a costela dele, a espinha centralizada dele que é o problema Você fazendo isso aqui e fritando bem fritinho, você vai comer tranquilo Porém, se você remover a espinha Aí fica mais tranquilo ainda Que eu acabei de comer aqui Porque antes de vir fazer o vídeo para vocês Eu fiz o teste, né Ó Isso aqui é somente mesmo Para ele fritar bem por dentro e torrar a espinha Quando ele é pequenininho, não precisa Mas um lambari desse tamanho Tá Aqui, ó Vamos lá Você vai pegar Vai apoiar a faca Por cima da espinha Aqui, ó Ó Ó Vai vir deslizando Ó Solta aqui Faz igual do outro lado, ó Ó Ó Tirei essa espinhazinha central dele Ó Vou deixar o rabinho para ficar bonitinho E tiro essa costelinha dele aqui, ó Gente, eu não amolei as facas de fazer o vídeo Tava ali na sala com a família ali Minha mulher fazendo o vídeo dela do Do Instagram Tá E eu fiquei lá vendo Acabei que eu não ia amolar as facas A gente fez o vídeo Achei que ela estava boa As facas não estavam muito boas Mas dá para fazer, tá vendo Tem pessoa que acha que porque Ela está com a faca ruim em casa Não fazia que fazer as coisas, ó Deu para fazer sim Aí, ó Esse aqui, ó Que eu vou jogando aqui na Farinha de empaná Que eu fiz ela Essa farinha aqui tem fubá Farinha de trigo Os temperos Aqui já empana temperando Tá Se for no canal Tem um vídeo ensinando Fazer essa farinha aí Esse aqui também é talhado Já pode jogar lá E vamos espalmar os outros Vamos ver se esse aqui Agora a gente tira E consegue tirar inteiro, ó Tá achando que a faca branca Ainda vai estar melhor que essa aqui Vamos ver Pronto Saiu inteirinho Agora vamos vir por pela frente Ó Em cima É só você resvalar Bem rente a espinha Sem segredo não Meus amigos pescadores Eu tenho certeza que tu vai fazer isso Tá Ó Ó Muitos vai vir lá Falar Isso é bobeira Não precisa disso É só É só Fritar bem frito Sim, gente E se você tem um filho em casa Que tem trauma de espinha Igual meu filho Agarrou uma sardinha Na garganta dele uma vez E se ele achou um espinzinho Ele cospe Nunca quer comer mais o peixe Como é que você faz? Como é que a pessoa faz? Aqui em casa é assim Graças a Deus Minha esposa Minha esposa Minha filha Gostam muito de peixe Aqui a gente é apaixonado Para comer peixe Mas Se ele for comer Se ele achar um espinzinho Ele cospe fora E não come mais E aí Isso torra 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 Mas vamos garantir Que todos comam bem Comam tranquilos Né Inclusive eu vou fazer Os maiores Primeiro que eu passo Para ele Eu acho que dá até para Se tiver com paciência Solta a costelinha Do lado Aqui Ó Mas se é mais rápido Solta um lado Solta de outro Ó Eu É Eu vou sincero Para vocês Tem muitos anos Que eu mexo com peixaria Eu não lembro De ter vindo A remessa De lambari Grande Assim Eu tenho visto Na internet Inclusive Eu sigo um canal Pescadores de lambari No facebook Eu sou membro Do canal Né Pessoal bacana Apoia Eu posto meus vídeos Lá Me apoia bastante Pessoal muito bacana E já vi bastante Fotos Lambari Grande Nesse grupo Porém Chegando Assim Para a gente Trabalhar Primeira vez Aí eu peguei Vou levar Vou mostrar Para o pessoal Que é assim Como eu estou vendo A primeira vez Muitos Podem não ter visto Eu vou ver Como é que é o esquema Dele Se a espinha De torra Não torra Aí eu retalhei Um Que aí de cara Eu já entendi Tipo assim Ele não vai torrar Se eu não dar uns cortezinhos Para o óleo Circular Lá dentro Né Faca Tá ruim Mas dá para entender Aqui Eu pego E faço O que dá certo Eu mostro O que não dá certo Eu mostro também Porque a pessoa Pode ter a mesma dificuldade Que eu estou tendo Aqui Então Eu vou fritar Agora Dois inteiros Que eu não fritei Inteiro Sem cortar Para ver Como é que fica Né Vou fazer Mais uma Sem espinha Para dar Uma encrenca Muito segredo Não gente Ó Resola A pontinha Da faca Do lado Do outro Tira Depois Você vem tirar A costela Ali Qualquer faca Se cega Tira Para vocês Verem Minha faca Não está cortando Bem Então eu estou Conseguindo Fazer o cerveço Pronto Esses dois Eles vão fritar Igual Tá Para ver Como é que fica Para eu poder Estar falando Estar falando Com vocês Tá E é isso Aqui Já está aqui Empanadinho A farinha Eu já falei Várias vezes Tem no canal A gente tem que fazer Ela É uma farinha temperada Você empana Já temperando O tempero Já está na farinha É isso É isso aí É isso aí E se puder me ajudar Curtir, compartilhar os vídeos Pra gente chegar a 50 mil inscritos Eu agradeço imensamente de coração Bye bye Até o próximo vídeo E aí